Seja bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseira. Seja bem-vindo à resolução da questão 94 do nosso e-book sobre matemática de nível médio da Banca Sesgran Rio. Eu sou o professor Tiago, vou te mostrar como resolver a questão. Antes de resolver a questão, caso você não tenha o material, o link está aí na descrição do vídeo. Questão 94 da Banca Sesgran Rio. Temos aqui uma questão sobre equações de primeiro grau. Em um torneio de videogame, o Menino J disputou apenas três partidas, fazendo um total de 2.660 pontos. Na segunda partida, ele fez 410 pontos a mais do que fez na primeira. Na terceira partida, fez apenas metade de pontos que fez na segunda. Então, temos aqui a relação de pontos entre as partidas. O número de pontos feitos por J apenas na primeira partida. Presta atenção nesses detalhes dessa questão. Apenas na primeira partida, quando dividido por 5, deixa resto igual a... Então, primeiro, a gente precisa descobrir quanto ele fez na primeira partida, para depois a gente calcular essa divisão por 5. Então, temos aí o Menino J, jogou a primeira partida, a segunda e a terceira. A primeira partida, eu não sei quanto ele fez, então vou chamar de X. Na segunda, a questão coloca que na segunda partida, ele fez 410 pontos a mais do que fez na primeira. Então, ele vai fazer X, que é o que ele fez na primeira, mais 410. E na terceira partida, fez apenas metade de pontos que fez na segunda. Então, ele fez X mais 410 sobre 2. Então, temos o valor em cada uma das partidas. Quando a gente encontrar o valor de X, já encontramos aqui o valor de pontos, né? Correspondente aqui, o que ele fez na primeira. O total é 2.660. Então, vamos equacionar. Os pontos da primeira partida, mais os pontos da segunda, que é X mais 410, mais os pontos da terceira, X mais 410 sobre 2, corresponde ao total, que é 2.660. Aqui, nesse caso, como nós temos esse 2, o que eu posso fazer para ajudar aqui nos meus cálculos? Eu multiplico todo mundo por 2. Só que aqui, eu posso somar aqui, ó, esse X com esse X, eu posso somar para ajudar. Então, primeiro, eu vou somar aqui, mais X mais 410 sobre 2, tá? Vou deixar aqui entre parênteses. Esse 410, eu vou passar para o outro lado. Então, ele vai passar a subtrair. Vai ficar 2.660 menos 410. Primeiro, eu vou subtrair esse valor aqui, ó, que está positivo, eu vou passar para o outro lado. Então, vai subtrair. 0, 5, 2, 2. Então, ficou 2.250, tá? Aí, aqui, para tirar esse 2, eu multiplico todo mundo por 2, todos os membros da equação. Então, vou multiplicar esse aqui por 2. Vou multiplicar esse aqui por 2 para simplificar. E aqui, eu também tenho que multiplicar por 2. Então, vai ficar 4X, tá? Mais X, mais 410, igual a 2 vezes 2.250. Que eu vou multiplicar aqui, ó. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 5, 10. Põe 0 e vai 1. 2 vezes 2, 4. Com mais 1, 5, tá? 2 vezes 2, 4. Deu 4.500. 4 e 500. 4x com mais x, 5x. Igual. Aí, vou pegar esse 410, vou passar para o outro lado. Então, subtraio aqui. 410. Aqui, empresta 1. 10 menos 1, 9. 4 menos 4, 0. E aqui, 4. Então, 4.090. x vai ser igual a 4.090 dividido por 5. 4.090 dividido por 5. Eu aconselho que você faça 4.000 dividido por 5, mais 90 dividido por 5. Vai ser mais rápido, tá? 4.000 dividido por 5. Você divide aqui, 40 por 5 dá 8, repete os zeros, mais 90 por 5, 18. Então, nós temos aqui 818. 818, rapidinho. Sem perigo de errar aqui nesse 4.090. Bom, 818 foi o que ele fez aqui na primeira partida. Só que a questão pede o quê? O número de pontos feitos por j, apenas na primeira partida, quando dividido por 5, deixa resto igual a. Então, eu vou pegar esse fator, que é o 818, e eu vou dividir por 5. E eu estou interessado apenas no resto. Então, 1 vezes 5, 5. Sobrou 3, desce 1. 6 vezes 5, 30. Sobrou 1, desce 8. E aqui, 3 vezes 5, 15. Sobrou 3. Então, o resto aqui dessa divisão é 3. E a alternativa correta na questão é a letra B. Caso você não tenha esse material, pare de perder tempo procurando questões da banca. Eu já separei aqui 150 questões. O link está aí na descrição do vídeo.